Já já nós vamos ter que escolher quem fica ou quem vai para a UTI. Vai ter que escolher, olha, você está, esse senhor está com problema cardíaco grave, então esse outro é jovem, 30 anos, gente, isso não tem cabimento. Nós não podemos deixar Pirazununga chegar a esse nível. Olá Pirazununga, sou o Rodrigo Domingos, presidente do Lions Club. Estou aqui para pedir sua colaboração na campanha em prol da nossa Santa Casa de Pirazununga. Esta campanha será diferente, porque estamos pedindo sua ajuda em doação de dinheiro, no valor que você puder colaborar. E informamos que não será doado nenhum valor à Santa Casa, e sim, o Lions Club fará a compra de EPIs ou remédios e entregará à Santa Casa. Una-se a nossa corrente do bem. Vamos fazer a nossa parte, porque juntos somos mais fortes e podemos mais. Colabore. Eu tenho que agradecer muito ao Lions Club por isso. É uma campanha onde você pode colaborar e deve, por favor. Nós precisamos na Santa Casa, não é só de respirador e leito de UTI, nós precisamos de máscara, de capotes, de luvas, dos insumos, de medicamentos, que é um gasto absurdo, gente. Cada pessoa que entra num quarto com Covid, a enfermeira, por exemplo, ela tem que paramentar com gorro, máscara, óculos, o avental e duas luvas. Ela sai de dentro do quarto, ela joga tudo isso no lixo. Então, isso é um gasto absurdo. O gasto que a gente tem com medicamento é muito grande. E a Santa Casa não tem condições de arcar com isso tudo. Agora é o momento da gente ajudar. Ajudarmos a Santa Casa para que os pacientes de lá tenham um tratamento decente. Eu sou Gustavo Arana, presidente do Léo Clube Pirassununga, e hoje estou aqui para ensinar o nosso apoio à campanha Colabore com a Santa Casa. O coronavírus vai passar, mas para isso, nós jovens, temos que fazer a nossa parte. É hora de pensar coletivo, com consciência e responsabilidade. Em fevereiro desse ano, há um mês atrás, mais ou menos, a minha tia caiu, passou mal e foi parar no hospital. Lá ela foi diagnosticada com 60% do pulmão comprometido, e ela veio atestar positivo para o Covid. Aí ela foi entubada, em menos de cinco dias no hospital veio a falecer. Essa mesma tia minha morava com o meu tio, que uma semana, 12 dias depois, ele veio a passar mal e ir para o hospital também. Deu positivo, ficou entubado, foi transferido para Sertãozinho e veio a falecer. Então, assim, o luto é muito triste, porque a gente não consegue se despedir. Eu sou membro do Lions Club, nós estamos com essa campanha. Então, assim, não espere esse drama chegar até a sua casa. Faça a sua parte e colabore. Pessoal, vamos colaborar. Santa Casa precisa, Priassununga precisa. O número da conta e o Pix estão na descrição do vídeo. Colabore. A ploação é o versículo que é o início do movimento, não se pode abrir. A clothing está na descrição do vídeo. Vamos ao passo a passo. Taino no Brasil.